Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Desce Pro Play, o seu programa de toda terça-feira, 11h30 da noite, pra começar naquele pique, naquele esquema, a sua quarta-feira, porque já é terça pra quatro, quatro, pra quinta, tudo colado no outro, né Murilo? Lep do fragueiro, sério, é Lep, Pimpom, chegamos com mais um Desce Pro Play e eu sempre aviso a vocês, chegou, tá tranquilo? Já avisa pra galera, avisa a família que tá começando aqui na RedeTV, o seu programa, e ó, não esquece de interagir com a gente nas redes sociais, seguir a RedeTV nas redes sociais e mandar pra gente o que vocês acharam do programa anterior, algumas ideias de convidado ou convidada pros próximos programas, o que que você tá achando de cada detalhe, das coberturas, das matérias dos convidados, que a gente sempre tá de olho, né Camilota? Tô mesmo, e tô recebendo mensagem também na minha rede social, tô adorando, pode mandar mensagem que a gente tá sempre de olho também no que que vocês tão curtindo nos nossos programas. Primeiro a gente tem que curtir o meu look do dia, por favor, entregamos aqui, eu tô com a minha capa de invisibilidade, você viu Murilo? Não, eu não vi, porque a capa é da invisibilidade. Amigo, hoje eu queria te entregar esse... Certeza? Eu quero, é porque você também tem essa habilidade de trazer pessoas muito especiais. Eu tenho um poder legal. Tudo bem que o último programa... Pode jogar, pode jogar, confia. Não, não vou jogar. Confia, irmão. Confia. Isso aqui é milhões de membros. Por favor, confia. Joga. Ah! Falei pra confiar, Camilota. Imagina, eu trago dez convidados aqui do nada? Não, Murilo, não pode. Não tem cão. Gente, olha só. Você... Murilo, eu não tinha visto aqui, tem um sinal de um convidado aqui então, hein? Produção, o que que aconteceu? Eu vou te falar uma coisa. Dar o controle antes da gente? Posso te falar uma coisa? O quê? Eu não sei, mas tem dedo do agrela nisso. Ah, é grelinha, é do agrela. Tem dedo do agrela nisso, família, eu tô sentindo o cheiro. Vamos fazer o seguinte? Vamos descobrir logo que eu odeio ficar no mistério. Eu também. Vamos? Muito bonita. Você tá pronta? Eu tô. Então vamos lá, Camilotita. Tá na hora, convidado de hoje no desce pro play. Eita! Seja bem-vindo, meu querido. Grande Murilo. A lenda da ufologia Marco Leal, Camilota. Maravilhosa. Eu tava sentindo que isso aqui era... Mas você foi falar com o agrela. Depois você vai conhecer um pouco mais do agrela, porque o agrela aparece na hora que ele quer. Quando ele tá afim. Marco Leal, que prazer imenso ter o nosso programa e, cara, esse negócio de ETs pra mim, eu vou te falar que eu tenho essa conexão e não tenho essa conexão, né? Porque eu nunca consegui me conectar com eles. Mas antes eu quero me conectar com a minha vinhetinha maravilhosa que vai entrar na sua tela agora. Agora sim, Marco Leal. Primeiro, eu vou avisar o pessoal de casa que faltam três dias, né, Murilo, pra gente bater 27 dias... 27 anos, perdão, do caso de Varginha. E eu acho que foi o caso que mais movimentou o Brasil, né? Gente, eu tenho 28, que doideira. Liga os pontos. Liga os pontos. Tem alguma conexão com isso? Será que esses extraterrestres foram só pra Varginha? Será que eles não deram uma passada no Rio de Janeiro? Pra mim deram. E olha... Fica a dica. Eu já vou começar, Marco, com a sensação que eu tive na minha infância. Eu tive a sensação que eu vi uma nave espacial. Agora, se eu estava delirando quando pequena, eu não sei, mas a minha criança interior confirma que eu e mais algumas amigas vimos em Auma. Agora, se era verdade ou não, ou se era uma coisa que estava todo mundo falando. Porque são épocas, né? Muito doido. Muito doido. Mas a galera tem época que está falando muito sobre os ETs e agora, principalmente, está rolando essa movimentação, né? Essa comunicação aí atualmente. E queria saber com você como é que começou a sua conexão com a Onfologia, que eu sei que você estuda bastante. A gente vai falar um pouco também sobre o seu documentário, mas mais pra frente, obviamente. Legal, Camila, Murilão. Pô, é um prazer estar aqui, né? A gente conversar sobre esse caso. E a ufologia em si, né? Que me fascinou desde que eu era... quando eu era criança, né? Lá por 10 anos, mais ou menos, 11 anos, eu já assistia algumas reportagens que passavam na TV sobre o assunto. E aquilo me fascinava. Mas em 1996, eu me lembro quando teve o primeiro reportagem, né? A nível nacional sobre o caso do ET de Varginha. E eu me lembro que naquele dia, aquela noite, eu fiquei assim, frisado, olhando pra TV e falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Obviamente veio uma questão de medo, né? Aquela insegurança total que a própria mídia passava pra gente. Mas eu me lembro que na segunda reportagem, eu cheguei a não dormir aquela noite e eu tive uma vontade muito grande, mesmo com 11 anos de idade, de estar lá presente junto aos ufólogos, né? Os principais ufólogos da época que investigaram esse caso aí, que é um dos mais importantes aí da era moderna da ufologia brasileira e mundial, né? Animal. Eu já fico na dúvida do seguinte. A gente entrou um pouquinho no assunto de Varginha, mas quantos casos famosos existem no Brasil e quais são eles? Então, os três, a gente chama de tripé, né? Dos casos ufológicos do Brasil. Nós tivemos a Operação Prato, né? O fenômeno Chupa-Chupa, que aconteceu lá no Pará, né? Que aconteceu especificamente na Ilha de Colares, né? Em Belém. Nós detectamos pelo menos nove formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comar, a Brasília. E nós tivemos também a noite oficial dos ovnis no dia 19 de maio de 1986, onde 21 ovnis foram detectados nos radares da aeronáutica brasileira. E depois, posterior, nós tivemos o caso Varginha, né? Que foi uma investigação muito bem sucedida e que se envolveram várias testemunhas civis e testemunhas militares, tanto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Polícia Militar e o Exército Brasileiro também. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história. O mais louco nisso tudo é que tem muitos casos no mundo inteiro. Por exemplo, o meu caso que eu não sei se é verdade ou se é mentira, porque criança consegue imaginar tudo. Mas é muito difícil saber o que é fake news e o que não é, né? É, ainda mais hoje em dia. Como é que você consegue diferenciar e entender até que ponto aconteceu de verdade aquilo? É muito difícil. Por isso que a gente gosta de ir em loco e fazer uma investigação, né? Assim, com calma, a gente averigua todos os pontos e tenta filtrar, obviamente, para ver se não é algum engano. Às vezes as pessoas se enganam também com o fenômeno. Eu acredito que quando você viu aquela época, né? Era um momento... Foi nos anos 2000. De 2000. Então, ainda estava um resquício de uma movimentação muito grande de objetos aéreos não identificados sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, né? Eu me lembro que em 96, 95, 96, 97, tiveram vários casos conhecidos no Brasil que não deram tanta repercussão quanto o caso Varginha, mas ali nessa época estava tendo bastante avistamento. Ou, 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 eu desacreditando de mim mesma e eu vi uma nave espacial, não estava sabendo dessa. Sua família voltando para te ver depois que fez você lá em 96, ali... 94, amigo. É, então, mas é que em 96 eles vieram para saber se estava tudo certo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, a gente está falando sobre essa situação de fake news. Hoje em dia, ao mesmo tempo que você tem uma facilidade muito grande de, tipo, se acontecesse alguma coisa, celular, tudo à mão, câmera, a pessoa pode abrir uma live. Ao mesmo tempo que é muito fácil, é muito fácil também a galera criar, porque a edição de vídeo hoje está cada vez mais avançada. Então, é muito fácil, às vezes, criarem coisas falsas também, né? Nossa, muito Murilão, o que mais tem hoje em dia eu falo que é falso. A gente coloca, assim, na tabela de tudo que nós recebemos hoje, no nível, né, ufológico, a gente coloca que de 2% a 3% é o que nos chama a atenção. E com os aparatos tecnológicos, ultimamente, tem ficado cada vez mais difícil. O drone, né? O drone é a prova viva de que a qualquer momento você pode estar vendo alguma coisa e sobrevoar e você não sabe se é um drone ou se é um ET, dando rolê. É, e é muito difícil hoje em dia. Várias vezes já me enganei com, né, com, assim, vídeos que eu achei que era OVNI, não eram. Então, por isso que a gente conta hoje com uma equipe de pessoas que são analistas, mais profissionais. Tem um rapaz que tem um senhor que é chamado Tony Najar, ele é perito da Polícia Científica do Paraná, a gente envia pra ele esses vídeos, né, pra ele dar um parecer mais detalhado sobre aquele vídeo. Não somente ele, temos também o Ricardo Varela, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, o pessoal aí tem todo um know-how aí pra estar nos ajudando na pesquisa ufológica. Você acha que o Brasil tem tipo uma Área 51? Boa, boa, Murilão. Então, eu acho que o Brasil tem algumas bases. Algumas bases. Algumas. Não é uma só não, algumas. Eu sabia, 52, 53, 54. É, tá indo pra, passando os 100. Então, nós temos algumas bases que a gente ficou sabendo através de testemunhas militares, onde, em alguns casos, essas bases se envolveram. Uma delas, eu posso citar, é o Aramar, que fica aqui em Iperó. E ali, por ser uma base de segurança máxima, teria, né, ali a gente sabe que tem alguns subsolos, né, subterrâneos ali, que chegam a 300, 400 metros de profundidade. Acontecem coisas ali que, obviamente, a gente não sabe, que é do nível, né, de segredo, né, de governo de Estado. E a gente soube, inclusive, que em 1996 teve um depoimento de um militar que confiou esse depoimento a um ufólogo que hoje já tá em memória, que é o Claudio Ecovo, que era um dos principais investigadores do caso Varginha, que uma das criaturas que foram capturadas lá em Varginha, ela teria sido levada para o Aramar. E qual foi o caso mais absurdo que você já viu na tua vida? Tu parou para pensar, caramba, isso tá acontecendo de verdade? Isso pode ser real? Como isso aconteceu? Então, o caso, sim, que me fascinou muito, como eu já disse, o de Varginha, que é uma, é um caso que ainda não está fechado, a gente fala que são 40% de tudo que aconteceu é o que nós sabemos hoje. Então, quanto mais eu fuço, quanto mais eu e mais dois colegas, o Jordano Mazucci e o João Marcelo, a gente fuça, parece que a gente vai encontrando mais pessoas que se envolveram com os fatos, mas assim, de inloco, pessoalmente, de investigar onde possivelmente teria pousado, uma aeronave desconhecida teria interferido no campo, seria aqui na cidade do litoral de Peruíbe, onde houve um blackout, o primeiro eu vou contar do caso São José, bairro São José, onde é um bairro rural, na cidade de Peruíbe, e ali teve um blackout e tinha um terreno lá, que é conhecido pelos moradores locais, porque ele tem umas plantas conhecidas como taboas, que elas têm mais ou menos de 2 metros e meio de altura, e ela foi amassada de uma maneira como se ela tivesse sido penteada na noite do dia 18, na madrugada do dia 18 de setembro de 2008. E eu me lembro dos relatos dos moradores locais, comentavam que quando aconteceu o blackout, os animais, os cachorros que residiam nas casas ali, eles ficaram agitados, né, isso é uma coisa que às vezes acontece em fenômeno ufológico, né, os cães, eles reportam alguma estranheza, e um senhor, quando ele sai, que ele achou que inclusive estavam roubando um carro dele, o Fusca, lá, ele saiu lá fora com os latidos do cachorro, ele viu uma bola de fogo, praticamente pairado sobre esse terreno, essa vegetação, e ele subiu com uma velocidade muito alta para cima. E nós percebemos que a ponta das taboas, que estavam amassadas, elas estavam queimadas por algum tipo de radiação, alguma coisa que queimou elas. A gente está num ponto de que eu não sei se, tipo, 98% da humanidade está pronto para algo a mais. Ela fez uma comparação excepcional. Mano, tem muita gente que ainda acha que é terra plana. Sim. Então você botar na cabeça de alguém que não estamos sozinhos... É complicado. É complicado. Muito. Eu acho que os seres humanos, de certa forma, muitos deles estão preparados para talvez receber essa notícia, outros não. E até que ponto isso vai ser bem recebido? É porque, assim, existem várias hipóteses no campo da ufologia, porque ela não é reconhecida pela ciência hoje, né? Então a gente até tem muito bullying aí afora, né? O pessoal é o caçador de ET e tal. Mas o negócio é muito mais além. Quando você começa a pesquisar mesmo, né? Você vê aí que o negócio acontece mesmo. E existem várias hipóteses para isso. Uma das hipóteses que eu acho até muito mais viável, na minha opinião, é que esses seres, talvez, essas entidades que a gente não sabe o que é, eles estariam num universo paralelo, que a prova... Não que eles viessem, por exemplo, de outros galáxias, de outros planetas, podem sim ter. De outras dimensões, né? De outras dimensões, né? Tem o Jacques Vallée, que é um fólogo, um pesquisador francês, muito renomado. E ele tem uma dessas hipóteses que eu concordo com ele, que eu acredito que é um fenômeno que acontece, mas não necessariamente é de outro planeta. Às vezes é de uma outra dimensão aqui mesmo. Então, mas não sei, são hipóteses, né? É uma coisa... Transcende. Eu tô pensando no Thanos. Isso é muito... Eu tô aqui, ó, estalando os meus dedos. Isso é muito louco, Camilota. É absurdo. O meu coração... Eu amo esse assunto. Eu também. E o meu coração fica assim, ó... E aí? Será que isso vai ser bom ou vai ser ruim? Quando é que isso vai acontecer de verdade? Quando é que eles vão vir pra se comunicar com a gente? Vamos fazer o seguinte, Marcos. Vamos dar uma segurada, Murilo Show, na emoção. Só faz mal pra mim. Fala pra eles anotarem o meu zap. Quem? Ah! Pra galera mandar um zap. Mandar um zap. Manda um zap pro Murilo Show. Ele tá aceitando aí uma comunicação secreta. Ele guarda segredos. Ele sabe guardar segredos. A gente já volta. Segura sua energia, que já já a gente volta mais papos aí sobre os nossos companheiros ET. Será que eles vão brotar no planeta Terra? Em breve? Não sei. Ai, meu Deus. Ano novo chegando. E por que não aproveitar pra realizar tudo o que você sonha? Quer saber como? Esse é o Rede TV Plus. Com uma nova temporada, vamos dar os melhores e os maiores prêmios da história da TV brasileira. Você pode ganhar forno elétrico, robô aspirador, créditos em dinheiro, Nintendo Switch e muito mais. Inclusive um prêmio fantástico de 250 mil reais. E todos os dias você concorre a prêmios. Comece a ganhar agora mesmo, porque já tem prêmio instantâneo de até 300 reais te esperando no site. Comece o ano feliz. Comece o ano premiado. Ano novo é com o Rede TV Plus. Estamos de volta, minha família desce pro play. Marco, agora chegou o momento, Camilota. Ah, eu tô muito elevada. Momento de falarmos sobre o seu documentário. Exato. Prestes a completar 27 anos do caso Varginha. O caso mais importante de contatos extraterrestres com o Brasil. Sim. Nossa, então foi uma oportunidade, na verdade foi uma consequência, né, esse documentário. O James Fox, que é um conhecido documentarista americano já sobre esse segmento, ele acreditou muito no nosso trabalho, na nossa pesquisa. E aí quando foi em 2011, eu conheci ele numa conferência que ele veio fazer aqui no Brasil. E aí nós começamos a conversar inicialmente sobre o caso Varginha, do qual ele não acreditava. Ele achava muito bizarro essa história, né, e desde 2011 a gente tinha um projeto de fazer algum trabalho de audiovisual voltado pro caso Varginha. Mas naquela época, em 2011, tava muito cru ainda, conhecia só ali o superficial, as testemunhas que eram as mais conhecidas da época, no caso. E a gente começou em 2015 a fazer um levantamento de informações. A gente revisitou o caso, a gente entrevistou, procuramos todas as testemunhas civis que foram citadas na pesquisa antiga e todas as testemunhas militares. Obviamente, a maioria dos militares negavam o caso, né, que seria o protocolo deles ali, mas a gente ia unindo um quebra-cabeça. A gente conseguiu cerca de... a gente tem 223 arquivos entre áudios e vídeos gravados, né, com essas testemunhas. E aí, quando foi... aí, quando foi em 2000... inicialmente era pra entrar num documentário que ele lançou em 2020, que era o De Fenômeno. O de Varginha era pra entrar como um, só uma história, num documentário com vários outros casos. Mas daí, com tanta informação, ele apoiou em fazer um documentário só sobre Varginha. Então foi o qual a gente gravou em 2021, né, conseguimos unir ali as testemunhas civis. No mesmo dia 4 de maio... Média across Brazil and the world cover the story. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ufólogos de todo o país reunidos em Varginha soltam o que acreditam ser uma bomba. Então, a gente tava descendo, né, aqui, eu na frente, as duas mais atrás um pouquinho. Então, passando por aqui, eu passei e me chamou atenção o desenho da trava. E eu olhei, avistei a criatura. Quando a Liliane gritou e eu olhei, eu senti, assim, medo. Novas testemunhas, novas informações e também convencer alguns dos militares que participaram, inclusive, do transporte da criatura lá. Então, eu convido a todos a assistirem aí o documentário. A gente pode comentar sobre os fatos, né? Eu fiquei sabendo que tem um recadinho do diretor pra gente, é isso mesmo? James Fox, bora ver, bora conferir. Olá, Desi Proplay Show, com Marilla e Camila. Meu nome é James Fox. Eu sou o produtor e diretor do Moment of Contact. Sorry, eu estou na rua aqui. Eu estou aqui para o topo de uma montagem, como eu estou preparando para ir para o aeroporto e ir para o 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 o, e deve ser. Eu espero que o hotshine é, espero que esse show tenha metadeu bem nos seus fotograficos e no seu o 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 op, a Daniel Indore. Eu quero amigo vai começar que o dias lista do momento de Contact come o nível teve amigos vd Ele merece, tudo no Brasil, nós estamos fazendo tudo que podemos para fazer isso acontecer. Muito obrigada. Cuidado. Valeu, James Fox. Muito obrigada aí pela mensagem. E eu fico me perguntando, cara, será que tem algum lugar a guardar? E você, você é uma boa pessoa para saber disso. Tem algum vídeo, alguma foto, alguma prova de alguma coisa? Sim, foram feitos na época, só que, infelizmente, ainda não tornou público. A gente sabe que existem vídeos que foram gravados pelos militares. Eu, infelizmente, não vi. Vou deixar bem claro, eu não vi esses vídeos. Mas conheço pessoas que viram, que são pessoas da área civil, que tem tanto da área militar quanto da área médica. Então, existem um grupo de médicos, vamos dizer, lá em Varginha, que naquela época se envolveram com os fatos e que foi registrado um vídeo de três minutos e pouquinho no hospital regional, que é um hospital que fica no centro da cidade, quando a criatura foi levada para lá, na noite do dia 20 de janeiro de 96, e um dos médicos chegou a filmar essa criatura ali. Eles achavam muito bizarro, obviamente, a fisiologia da criatura, tudo, as características fisiológicas. E aí eu me lembro que, agora, recentemente, eu conversei com um médico que afirma que viu o vídeo mostrado para ele, por um outro médico, só que ele tem muito medo de hoje vir a público contar que viu. Então, ele está tentando fazer o intermédio com a família desse outro médico, que infelizmente faleceu, que teria mostrado para ele, para ver se a gente não consegue negociar, fazer alguma coisa para que a gente consiga esse vídeo. E ele comenta, inclusive, que ele é um neurocirurgião lá de Varginha muito conhecido, e ele não acreditava na história, tanto que ele se mudou para Varginha ali no final dos anos 90, e sempre tirava sarro dos outros médicos. E, em um determinado dia, o médico chamou ele e falou assim, olha, vem aqui no meu consultório, tipo, era umas 19 horas, assim, não tinha mais ninguém no consultório. Aí ele entrou lá, assim, pois não. Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Diz que entraram, diz que o médico era todo meio paranoico, desligou as câmeras, entrou no consultório, tirou de um cofre um CD, pegou o notebook, colocou, e aí diz que ele viu. E um dos detalhes que ele comenta, esse médico que a gente está em contato, inclusive, com a pessoa que intermedia, ele fala que o olho da criatura, ele não sabe dizer se era o filtro da lente, ou a época, né, o nível da época da câmera, que parecia meio esverdeado, meio verde, porque a criatura de Varginha, né, como ela foi descrita inicialmente pelas três meninas, ela era uma criatura, ali, mais ou menos de 1,60m, ela tinha, ela era bem franzina, tinha a pele oleosa, o corpo marrom, as veias saltadas, o olho era bem vermelho, segundo elas, né, ela como se fosse, sabe, como se fosse, não era... Mas era muito grande, ou era do tamanho do nosso, assim, mais ou menos, assim? Ele era desse tamanho, ele era bem maior que... Isso, era tipo, três vezes maior que o nosso, segundo a Kátia fala, e nós temos um depoimento de um militar que chegou a ver também, ele faz, inclusive, esse vídeo, infelizmente, ainda não virou público, mas ele mostra com as mãos dele, mais ou menos, qual o tamanho, com referência ao nosso olho, né, que era muito grande, e pareciam os olhos, como se fossem de, vamos dizer, de sapo, um pouquinho mais pra fora, sabe? Sim. Assim. Mas os olhos vermelhos, a pele oleosa, não deu pra ver, assim, boca aberta, rindo, não, feliz, não, triste, encolhido, sem branca e triste, e não tinha cabelo. E o importante dizer é que elas nunca disseram que era um ET, elas achavam que era um demônio, né, porque elas nunca tinham visto, ouvido falar a palavra ET, tanto que quando elas viram, naquele terreno baldio, foi no dia 20 de janeiro, às 15h30, né, elas olharam, a Liliane e a Valkyria, na época as meninas tinham, a Valkyria 14 anos, a Liliane 16, e a Kátia Xavier tinha 21 anos. E elas olharam, né, e falaram, gente, olha ali, a Liliane um pouquinho mais à frente, a criatura estava agachada com a mão entre as pernas, com a cabeça assim, virada pro muro, assim, mas o quase virado, não estava totalmente virado, aí quando ela falou, gente, olha ali, essa criatura virou, aí que elas conseguiram observar. Então, assim, olhei nos olhos e vi que ele estava apavorado. Como eu estava apavorado, a criatura também estava apavorada. As duas irmãs correram, a Kátia disse que estava com umas sacolas na mão, ela ficou em choque olhando praquilo. Porque, assim, aquilo que eu vi me segurou, me prendeu aqui, naquele lugar ali. Mas eu vi que ele estava com medo da gente. Você acha que com o crescimento do alcance desse documentário, mais pessoas envolvidas, militares principalmente, podem aparecer pra falar? Perfeito, Murilão. É isso que a gente espera, na verdade, esse é o grande intuito desse documentário, que foi um documentário muito sério, gravado, tanto que ele não tem, assim, não tem cena que a gente gravou bonitinho, né? Tanto que vocês vão assistir, é como se fosse tudo acontecendo no tempo ali. Então, a gente acredita que vai, assim, encorajar outras testemunhas, principalmente da área médica e dos militares. Porque a gente teve praticamente três, de três a quatro militares que colaboraram, né? Que resolveram falar no documentário. E também um radiologista que, na época, teria feito a radiografia em uma dessas criaturas, né? Era um radiologista que, em 2012, quando encontrei ele, ele não queria, de jeito nenhum, se expor. e agora, como passou os anos, a última vez que eu encontrei com ele, ele tinha sumido até então, né? E aí ele se aposentou, ele falou, olha, agora eu acho que eu topo falar, mas eu não vou revelar a minha identidade. Aí ele comenta que ele chegou lá e, de repente, entrou quatro militares, dois fardados com a roupa do exército e dois fardados com a polícia militar, com a farda da polícia militar do sul de Minas. Eles estavam com máscaras, algumas luvas, ele comenta, parece que de avental também, eles estavam carregando tipo aquelas caixas que comporta defunto, né? Eles pediram que eu fosse fazer as radiografias das partes que foram solicitadas. Crânio, coluna cervical, tórax, abdômen, bacia, perna e braços. E ele comenta que na hora que os militares abriram a caixa e colocaram, era um saco plástico preto de defunto mesmo com aquele zíper e ele falou que todos os procedimentos que ele estava acostumado a fazer, inclusive em defuntos, ele tocava no saco plástico, né? Às vezes ele até tinha que observar dentro da, abrir o zíper, falou que os militares em nenhum momento deixaram ele colocar a mão no saco plástico. Todas as manuseamentos que ele ia fazer com aquelas placas, que ele comenta que em 96, para tirar a fotografia era analógico, não é como é digital hoje, né? Então ele tinha que colocar aquelas chapas embaixo do cadáver. Ele falou que nesse momento os militares erguiam e ele que colocava. E foi tudo muito rápido. Foi feita as revelações e nesse momento eu não vi nem películas de filmes e nada. Foi tudo recolhido pelos militares no dia. Colocaram no envelope e falaram, olha, muito obrigado, você fez o seu serviço, não comente nada do que você fez, do que você viu aqui. Tá ok? Aí ele não entendeu nada e ele saiu e foi embora, né? Meu amigo! Agora vamos começar a entrar em mais assunto pessoal, Camila. Fica à vontade, meu amigo. Você chegou a largar a ficha e falar assim, solta todas as bombas que tem dentro do seu coração. Antes de eu chegar na pergunta do meu pai, eu vou para uma outra parada. Voltar ao passado. É, aqui o ar-condicionado às vezes... É, ele congela. Nossa, aqui... É. Ai. Aqui o ar-condicionado é difícil. Vamos voltar a outra parada. Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa atuação dos extraterrestres do nosso passado. Muito se fala sobre as construções de pirâmides. Como você vê isso? Certo. Eu vejo da seguinte maneira, eu não sou muito especialista na parte dos alienígenas do passado, mas eu acredito que alguma coisa... Eles tiveram sim, algum dedinho lá atrás, porque a gente tem... Se você olhar os livros escritos antigos, o próprio eram os deuses astronautas, ele mostra, sim, evidências ali de pinturas rupestres. Tem também uma questão que eu acho muito interessante que foi encontrada dos aztecas na pirâmide de azteca, que é o Lorde Pacal, que eles encontraram, acho que foi em 1949, os historiadores, eles encontraram o sarcófago, né? E a tampa dele, ele estava esculpido. Quando eles tiraram a poeira, eles foram ver, estava perfeitamente esculpido o que eles chamam de Lorde Pacal, que era um deus azteca, e ele estava como se tivesse sentado numa cápsula, hoje ultramoderna, né? Eles fizeram uma comparação entre a cápsula da NASA e a cápsula ali que estava mais ou menos desenhada ali com o Lorde Pacal como se ele estivesse com a mão no manche, né? Então, eles acreditavam ali, segundo uma das teorias aztecas, é que o faraó ali que teria, o rei que teria falecido, que estava ali, ele ia retornar para a sua casa, né? Junto ao Lorde, do Lorde Pacal, que seria um deus astronauta, um deus extraterrestre, né? Eu tenho duas perguntas aqui para você, oriundas do meu pai, que é um entusiasta, gosta muito. Vou botar aqui próximo do microfone para que todos possam ouvir. Legal. Oi, Murilo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, tem, assim, no mundo todo está havendo, assim, muitas aparições, muitas fotografias, filmagens de OVNIs, né? Eu queria saber qual a possibilidade delas serem reais ou não, né? E a segunda é o seguinte, eu tenho recebido muitas mensagens também falando sobre 2023, que vai ter o primeiro contato, né? Que eles vão começar a fazer contato com a humanidade. Então, qual a opinião dele em relação a isso? Tá? Valeu. Pô, que legal. Um grande abraço para o seu pai aí, viu? Beijo, pai! Então, essas aparições, né? Aquele comento, eu acredito assim, como está aparecendo muito hoje em dia, realmente é devido também a gente ter os aparatos tecnológicos na mão, né? Hoje está muito mais fácil de a gente filmar ou registrar algo, né? Como eu comentei no início, eu acho que, assim, de tudo que chega para a gente, 2%, 3% é o que a gente presta a minha atenção, a gente vai investigar. Mas, obviamente, parece que está tendo uma manifestação de aparições, né? Além do normal, ultimamente. Nós tivemos aí o final do ano passado, né? Lá no sul do país, onde teve pilotos da linha aérea da Azul, a linha aérea da Gol. Estávamos falando sobre isso nos bastidores, bastante. Teve muitos, né? Isso. Inclusive, eu conversei com um colega lá de Porto Alegre, que acabou de conversar com um piloto, e eles comentam que até a mídia, assim, alguma determinada mídia está tentando acobertar de certa forma isso, porque eles comentam, assim, que, pô, eles até se sentiram, assim, um pouco ofendidos. Pô, a gente sabe, a gente tem conhecimento meteorológico, a gente sabe o que é um satélite, a gente sabe o que voa no céu. Então, o que a gente viu era uma coisa, realmente, indescritível. A gente não sabe o que era. E isso lembrou muito a noite oficial dos OVNIs, que teve em 86, que foi uma grande repercussão nacional e mundial, onde os pilotos, o ministro da defesa na época, da aeronáutica, na época, fez uma coletiva de imprensa para explicar o que realmente o que os pilotos estavam vendo. O que é isso? O cara está atrás, então? Tem mais ainda? Ó, passou um aqui na Rádio 150, na cara do Mike Brown. O cara está atrás. Porque foram acionados cinco caças, aviões, para ir averiguar esses OVNIs que estavam sendo detectados nos radares brasileiros. E um deles, que foi o Capitão Vilhato, na época, ele comenta que, no momento que ele estava fazendo a aceleração praticamente máxima do caça, que era mil quilômetros por hora, em 86, ele fala que, no radar, a torre de controle registrou esse mesmo objeto. Ele fala que estava chegando próximo, o objeto fez assim, parece que estava brincando, e disparou numa velocidade intensa que pegou a 15G, que seria 15 mil quilômetros por hora, voando naquela época, sendo que hoje a aeronave mais rápida chega a 4 mil e meio. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Ao mesmo tempo que está tendo esses avistamentos recentes, parece que o próprio Estados Unidos está começando a tratar esse assunto mais a sério. Nós esperamos. E aí, a gente já pode emendar com 2023, que é uma hipótese, como o seu pai falou, muitas das pessoas, colegas, que têm, vamos dizer assim, mediunidade, são mais sensitivas, elas têm uma propriedade mais expansiva, elas comentam que realmente está tendo várias mensagens que estão vindo, que 2020, a partir, na verdade, 2020, 2021, iria começar uma parte maior de avistamentos. Nós, humanos, ainda precisaríamos, acho que, ser muito mais bem preparados. Evoluídos. É, evoluídos para que isso venha a acontecer. É, Murilo. Eu preciso evoluir. É, meu querido, vai pensando na sua evolução aí, Murilo Show, porque enquanto isso, a gente vai para o nosso intervalo rápido e já já voltamos com o caso Varginha. Segura a sua energia que já já Marco falará tudo sobre esse caso maravilhoso que a gente não conseguiu destrinchar ainda. Segura a sua energia. Estamos de volta com o Desce Pro Play falando um pouco sobre ufologia e com o Marco Leal trazendo toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Ô, meu querido, vamos com calma que tu está chegando sempre no momento que tu quer, né? Ou corta a gente ou chega no começo da vinheta. Mas eu acho que hoje era importante porque ele queria fazer um contato com o Marco Leal. Ah, exatamente. Tu já fez um contato com a gente, né, ô Agrela? Eu tenho um amiguinho. Você viu teu amiguinho? Tu deixou aqui, né? Eu vi. É miniatura esse aí. Ah, eu gostei, achei lindo. É, o meu é maior. Ah, você ganhou um também? É, teu bonequinho é maior. Deixa eu perguntar, ô Marco. Que honra falar com você, meu querido. Estou a minha vida inteira querendo falar com você. Pois é, só que eles me esconderam aqui embaixo da escada. Não começa a grava. Puxa, olha só, que mal vocês, hein? Não, não começa a grava. Não, mas eles fizeram isso para não me entregar para o exército. Ah, tá certo, boa, boa. Ô Marcão, deixa eu te perguntar um negócio. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa, né, com o meu TCC, interplanetário, sobre a humanidade. Sim. E eu tenho conhecido algumas pessoas, né, principalmente na internet. Eu conheci uma menina no Tinder e eu queria ter um contato com ela, né? Só que aí, ela veio perguntar qual que era o grau do meu contato. Eu queria que você explicasse entre os diferentes seres, qual que é, quais que são os graus de contato que vocês falam aqui no planeta Terra? Ah, legal, meu querido, com muito prazer, obrigado. Então, nós temos aí cinco, né, oficialmente cinco tipos de contato, né, na verdade, começando com o zero, ali o zero grau é quando você vê uma luzinha lá no final, né, no céu, você não consegue saber se é uma estrela, é um satélite, você fica na dúvida o contato de zero grau. O contato de primeiro grau é quando você vê o objeto já mais próximo, você vê que ele é atípico, né, também não se trata de avião, não se trata de satélite, você vê, né, ali a estrutura um pouquinho melhor dele. Esse é o contato de primeiro grau. O contato de segundo grau é quando daí você já consegue observar janelas, por exemplo, de uma espaçonave, de um disco voador, você também consegue às vezes perceber que esse OVNI, né, esse disco, ele interferiu no campo, por exemplo, queimou, amassou mato, queimou vegetação, deixou vestígio, né, esse é o contato de segundo grau. O contato de terceiro grau é quando a pessoa já tem um contato visual, com a entidade, né, tipo com você, né, ver você, a gente já seria o contato de terceiro grau, foi o que aconteceu lá em Varginha, né, o contato de quarto grau é quando há uma comunicação, né, igual eu e você agora é contato de quarto grau, nós estamos conversando, né, e o contato de quinto grau seria quando você me leva pra passear ou dar um rolê ou se você quiser fazer experiência comigo, coisa que nós humanos não gostamos muito não. Ah, mas eu só queria te dar um beijinho, isso é contato de quinto grau? Então, daí, talvez poderia ser de quinto grau, eles comentam, fora, né, do contato oficial, que teria o contato de sexto e sétimo grau também, onde, não sei se poderia falar isso, eu acho que é o que ele quer fazer com a menina do time, só um detalhe. Vamos soltar e deixar o pessoal pensar sobre isso, melhor. Então tá bom. Obrigado, viu, Marcão? Nada, obrigado você. Abrei te conhecer. Obrigado você, eu também. Um beijo de oitavo grau em você. Valeu. Valeu. Tchau, Agrela. Esse Agrela. Eu mereço, dessa vez ele foi, ele foi longe demais. Foi. Foi longe demais. Foi, ele foi em galáxias distantes. Voltando ao caso Varginha. Eita, esse aí tem história. Vamos fazer, vamos fazer uma, uma, um pequeno, vamos mudar a sequência. Certo. Dos fatos. O primeiro contato foi com as três meninas. Isso, o que ficou. Logo de cara. Isso, o que ficou, explodiu na mídia, foi o contato das três meninas. Aí depois os ufólogos fizeram uma investigação e montaram um quebra-cabeça e aí eu poderia falar basicamente resumido essa cronologia, né, que foi. Então, vamos lá. Na manhã do dia 13 de janeiro, possivelmente, que não se sabe exatamente, né, a data do avistamento do, que eles não se lembram, no dia 13 de janeiro, o piloto de ultraleve, Carlos de Souza, ele estava se deslocando para um campeonato de ultraleve que ia acontecer em Minas Gerais. Ele saiu aqui de São Paulo e quando ele estava passando no perímetro ali de 744 da rodovia Fernão Dias, ele viu um objeto, ele descreve, em formato de um charuto também soltando uma fumaça esbranquiçada atrás e inicialmente ele achou que era um dirigível, uma aeronave normal, convencional. Ele viu que estava caindo e resolveu fazer a volta e ir em direção onde esse objeto estaria caindo. Ele comenta que na hora que ele chegou no local, já tinha caído e ele observou aqueles vários destroços e ele saiu do carro. Quando ele começou a chegar mais próximo, ele viu os destroços, teria pegado um desses objetos, ele falou que era tão leve que era como se fosse um papel de enrolar frango, sabe? Esses papel de alumínio, que era tão leve. Ele falou que ele amassou e de repente você soltava e ele voltava ao normal. Segundo o relato dele, ele comenta que isso teria acontecido. E ele comenta que daí no outro lado da estrada, de onde ele teria vindo, que é uma estradinha de terra, já estavam vindo três caminhões, dois caminhões e aí uma ambulância e aí eles já foram todos descendo dos caminhões. Então, eles já recolheram esse objeto, colocaram no caminhão. O Carlos de Souza disse que veio um militar, tirou da mão dele, falou para ele sair dali. Mas foi ele que achou primeiro. Por que que o problema de deixar um pedacinho do negócio que vai e volta? É. E aí ele comenta que daí ele não sabia do que que era até então. Ele comenta que saiu de lá, parou num posto de gasolina um pouco mais à frente, estava com aquela coisa na cabeça, disse que logo depois parou um outro carro sem placa e teria vindo, ó, o senhor é o Carlos de Souza, mora na rua tal em São Paulo, disse que já sabia o, né, ali as informações sobre, né, a família dele e tal e teriam, de certa forma, ameaçado ele. Beleza. Foi aqui, ó. Aqui. Essa árvore não tinha. Então você vê a casa lá. Aqui, ó. Veio, bateu, levantou, espalhou, espalhou. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Uf! Uf! Num bairro, né, no mesmo bairro, na divisa entre o bairro Jardim Anderic, esse bairro do terreno baldio, e o bairro Santana, tem uma mata. E nessa mata, tem uns moradores ali, eles reportaram que viram um bicho estranho saindo da mata e aí ligaram para o corpo de bombeiros. E a gente conversou, inclusive, com o corpo de bombeiros que recebeu o rádio, que foi ligado, olha, tem um bicho estranho aqui. Aí o corpo de bombeiros foi acionado, foi para lá e aí quando eles dão de cara, viram que era uma criatura totalmente estranha. O militar que deu depoimento na época, ele fala que a criatura estava abobada, não estava resistindo, estava bem, assim, aparentemente debilitada. Eles jogam a rede sem dificuldade, capturam, colocam dentro da caixa. Nisso, já encostou um caminhão do exército e foi pedido autorização, obviamente, eles pediram para que colocasse essa caixa e daí um dos bombeiros subiram no caminhão do exército e voltaram para Três Corações. E aí eles vão embora, vão para a ESA. Quando é a tarde, nesse mesmo dia, as meninas cortando o terreno, vem outra criatura e saem correndo. E para onde elas descem, dá bem sentido essa mata onde foi feita a primeira captura. No mesmo dia 20 de janeiro, por volta das 18 horas, o soldado Marco Elixerezi, que era um policial reservado, a polícia especial, junto do cabo Eric Lopes, eles estavam fazendo a ronda naquele bairro, eles estão passando, aí diz que uma criatura, com as mesmas características físicas relatadas pelas meninas, passam na frente do carro, o Eric Lopes breca e de repente o Marco Elixerezi sai do carro e a gente não sabe como ele foi e teria capturado essa criatura e eles foram instruídos para levar num postinho de saúde que ficava muito próximo a esse terreno, a esse local. aí o médico vem, olha aquilo dentro do carro, fala, meu Deus, se assusta, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui, leva para o hospital regional. Essa criatura é recebida e é levada por informações de funcionários lá de dentro, inicialmente para a parte do porão do hospital regional. E por volta da uma hora da madrugada do dia seguinte, que seria no domingo do dia 21 de janeiro, ela foi transferida para o hospital Humanitas, que é um hospital que fica um pouquinho mais afastado do centro da cidade e ali ela teria permanecido até segunda-feira no dia 23 de janeiro, quando ela foi retirada por um dos cabos, por um dos militares do exército, que inclusive está no documentário, ele contando essa passagem, que ele é chamado no dia 23 de janeiro para ir até a Humanitas, ele não sabia inicialmente para o que ele estava fazendo naquela missão, ele só estava dirigindo e ele comenta que estava seguindo um carro, que era um carro descaracterizado, conhecido como os S2, que são o Serviço de Inteligência do Exército, que trabalham a paisana. E aí ele para atrás do hospital regional, do hospital Humanitas, atrás, e o agente de inteligência fala, olha, entra de ré, você vai entrar aí e ali eles vão falar como que você vai proceder. De repente, como ele estava fardado, ele resolve entrar dentro da sala. E aí ele entra na sala, ele comenta que ele vê vários, inclusive os superiores dele, que era na época o capitão, o tenente coronel dele, e aí ele fala que eles estavam tudo olhando para dentro de uma caixa, essa caixa, tinha os médicos, estavam com umas pranchetas analisando, ele comenta que ele viu do joelho para baixo, era como se fosse uma pele marrom, com óleo, ele inclusive menciona que parecia uma vaselina que tinha passado. É a segunda pessoa que relata o mesmo ser. É a terceira? Já é a terceira. E ele comenta que o pé era bifurcado, e na hora que ele olha, como ele não estava sabendo de nada, ele fala, isso é um homem queimado, um bicho queimado? Ele não imaginava, né? E aí ele pega, é falado, o capitão dele olha, o que você está fazendo aqui para você esperar lá fora? Aí ele sai para fora para resumir, e aí eles embalam aquilo lá, colocam no caminhão, numa caixa compensada, colocam no caminhão de trás, e é mandado ele voltar para a escola de sazão das armas. E foi levado esse material para lá. E o mais interessante é que em 2020, teve uma, em 2021, teve uma live entre controladores de tráfego aéreo, falando de OVNIs, e um deles, que é o Marcos Férez e o Manuel Buenas, do qual a gente entrevistou também, está no documentário, eles comentam sobre o que eles foram, pediram para eles ficarem em silêncio, quando no dia 20, eles não se lembram direito, se é dia 20, 21 de janeiro de 96, entrou um avião da Força Aérea Americana no espaço aéreo brasileiro, ele não tinha o protocolo chamado AVOEM, que é o protocolo, né, que eles utilizam, eles sempre têm que ter, e ele foi ligar na defesa aérea, de repente entra um oficial mais graduado, falou, olha, esquece esse avião, a gente esqueceu de lançar no sistema, não se preocupem, então é muita coisa, olha, Marcão, tem uma parte, um tanto quanto obscura do caso Varginha, a gente tem um dos pontos, é o policial, né, o que aconteceu com o policial? Perfeito, muito legal, o Murilo André, eu esqueci de falar, o policial, ele era uma pessoa de porte atlético, né, de uma saúde esplêndida, assim, aí ele começou a adoecer naquelas semanas, duas semanas depois ele começou a passar muito mal, ele deu entrada no hospital como uma leve infecção, que seria uma pneumonia, 27 dias depois da captura, ele faleceu, o doutor falou que em todos os casos que ele já atendeu, em 35 anos de profissão, esse caso foi o mais atípico, porque o Marco Alixerez, ele entrou com um quadro de pneumonia, eles ministraram os melhores medicamentos intravenal, da época, ele falou assim, 99,99% desses casos, as pessoas melhoram com esses medicamentos, o Marco piorou, a gente percebeu que essa bactéria, ela estava imune aos antibióticos que a gente estava ministrando, ele piorou e infelizmente ele faleceu, e foi encontrado uma substância que parece que é 8% desconhecida, e depois tivemos a morte três, quatro meses depois, um incidente no zoológico de Varginha, onde a dona Terezinha Clef, que era uma senhora, ela era esposa de um vereador da cidade, estava tendo uma festa no zoológico de Varginha, ela foi lá, era por volta das 19h, 19h30, ela saiu para fumar um cigarro na varanda do salão, e ela comenta que na hora que ela saiu para fumar o cigarro, ela viu um ser com a mesma característica descrito para as meninas, ele estava como se fosse, assim, tinha uma grade verde, ele estava como se fosse, assim, observando pela grade verde, só que a única diferença é que ele parecia que estava com um capacete amarelo, ela voltou para dentro, falou para o marido, vamos embora, vamos embora, mas por que? Não, vamos embora, e no caminho de volta ela conta para ele, e aí, os dias posteriores, naquela semana, três animais morreram de circunstâncias esquisitas no zoológico, que era uma jaguatirica, uma anta e um veado, eles se alimentavam de alimentos diferentes, e morreram com a mesma causa, que foi uma... Não tinha proximidade? Não era tipo uma jaula do lado da outra, nem nada? Não, eles ficavam em setores separados, e eles morreram com a mesma causa, que acho que foi uma intoxicação cáustica, tóxica, que teve no intestino dessas três, desses três animais, e foi bem na semana onde a dona Terezinha viu. Então, você vai unindo, e a gente entrevistou o veterinário, no documentário, nos extras também tem, está muito interessante, uma pessoa científica, a pessoa que ele tem o laudo lá. Então, não é comum, e a causa não foi encontrada. Eles morreram e tinham sintomas parecidos, mas não que foi a mesma causa, a gente não sabe qual foi a causa. A gente não conseguiu chegar a uma causa mortes desses animais. Boa, e além do documentário, onde que a galera pode ficar sabendo de tudo que está acontecendo, as suas redes sociais também, fique à vontade para passar a pessoa de casa. muito obrigado, Camila. Então, eu tenho o meu Instagram, se o pessoal quiser me comunicar lá, vai ser um prazer, é leal, arroba. Mandar vídeo, né? Isso, mandar vídeo, foto. Se é real, se não é, pedir ajuda, mandar material. Sim. O que a gente não souber responder, a gente passa para os colegas também, especialistas. Então, o meu Instagram é arroba, leal, Marco Aurélio. vocês podem me chamar lá. Eu tenho também um simples canal no YouTube, um humilde canal, chamado Canal Marco Leal. Lá a gente coloca as nossas pesquisas de campo, nos locais onde a gente vai, entrevista com testemunhas, e muito material relacionado ao caso Varginha, também está lá. Uma maravilha, cara. E também esqueci o merchanzinho que eu tenho que fazer. Claro, fica à vontade. Da querida, ilustre revista UFO, que é a maior publicação de assuntos ufológicos do Brasil, e diz que é a mais antiga do mundo. Então, vários consultores brasileiros e internacionais. Então, a maior qualidade de pesquisas ufológicas. Foi a revista que você trouxe para a gente? Isso, a revista. A gente ganhou uma revistinha para ler bastante. Vou ler indo para casa, que é o Murilo que dirige. Eu que vou dirigir. Mas o bom que ela vai lendo para a gente. Eu leio em voz dela. O bom que ela vai lendo para a gente, a gente vai ir. Dá uma observada. Trocando ideia. Quem quiser saber mais sobre o assunto, ufa, é indicação. Prazer absurdo te conhecer. Obrigado. Esse papo que a gente falou, esse papo rende muita coisa, mas fica uma dica. 2023 está aí. A gente não sabe os fenômenos que podem acontecer no ano que vem. Quem sabe você não volta para a gente discutir outras aparições. Com certeza. Muito obrigado. E só para frisar, esse de Varginha, o que vai agora incumbir, é os Estados Unidos, o James, junto dos outros oficiais lá, eles vão pressionar o governo americano para ver se eles liberam documentos sobre o referente ao nosso caso Varginha aqui. Então é isso. Então vai ter muita coisa para a gente conversar ainda sobre ufologia. Foi um prazer imenso, Marco Léo, te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada, Murilo. O show que dia, hein? Fala não. É muito louco porque é um assunto que a gente conversa, a gente veio conversando e a gente fica ansioso, mas ainda tem muito mais assunto. Exatamente. Eu espero você num próximo Desce para o Play. Já avisa a tropinha inteira que esse programa sensacional está no nosso canal do YouTube para você que quiser assistir e vá assistir o documentário também e siga esse homem maravilhoso nas redes sociais, tá bom? A gente se encontra num próximo programa. Beijão. Tamo junto. E aí, amiguinhos, vocês me viram no programa de hoje? Então vamos conferir. A felicidade não está na estrada que leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada. Bob Dylan. A felicidade não está na estrada. A felicidade não está na estrada. A felicidade não está na estrada. Obrigado.